Na madrugada rolando um brega, brega A noite vai ser boa e tudo vai rolar Tem festa no mormaço, show no africambar Lá no bora-bora o pagode vai rolar O brega corre solto no oleolar As meninas no lapinha, dançando de calcinha Garotas de programa no locomotiva Agito no pompilho, artistas no xodó Essa noite promete, eu não vou ficar só A noite vai ser boa e tudo vai rolar Tem rola, papo é claro que elas vão estar Tem show na pororoca e no calamazú O brega corre solto no Brasil de norte a sul Na madrugada rolando um brega Tupinambá, pop, som e rubi a tocar Na madrugada rolando um brega Tupinambá, pop, som e rubi a tocar A noite vai ser boa e tudo vai rolar Tem festa no mormaço, show no africambar Lá no bora-bora o pagode vai rolar O brega corre solto no oleolar As meninas no lapinha, dançando de calcinha Garotas de programa no locomotiva Agito no pompilho, artistas no xodó Essa noite promete, eu não vou ficar só A noite vai ser boa e tudo vai rolar Tem show na pororoca e no calamazú O brega corre solto no Brasil de norte a sul Na madrugada rolando um brega Tupinambá, pop, som e rubi a tocar Na madrugada rolando um brega Tupinambá, pop, som e rubi a tocar As meninas no lapinha, dançando de calcinha Garotas de programa no locomotiva Agito no pompilho, artistas no xodó Esta noite promete, eu não vou ficar só A noite vai ser boa e tudo vai rolar O volapapa é claro que elas vão estar Tem show na pororoca e no calamazú O brega corre solto no Brasil de norte a sul Na madrugada rolando um brega Tupinambá, pop, som e rubi a tocar Na madrugada rolando um brega Tupinambá, pop, som e rubi a tocar Na madrugada rolando um brega Tupinambá, pop, som e rubi a tocar Tupinambá, pop, som e rubi a tocar Tupinambá, pop, som e rubi a tocar Tupinambá, pop, som e rubi a tocar